Daélcio Chimequil, de 29 anos, era morador do município de São Lourenço do Oeste. Ele conduzia este veículo Voyage na manhã desta quarta-feira, na rodovia em Vitorino, sentido ao município de São Lourenço, e se chocou contra um caminhão betoneira. O corpo ficou preso às ferragens e, segundo informações, com impacto e gravidade, ele foi decapitado. Daélcio era casado, tinha uma filha. Seu corpo foi transladado para o município de Cândido Godói, no Rio Grande do Sul, para velório e sepultamento.